Se eu apenas te tocar, um milagre viver em minha vida Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama Que me ama, se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado Eu sei, serei curado, 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 eu sei, serei curado